Como você, abraço a sala, salto suas feras, vai na tua vida, entre nessa festa, leve com você, se eu sou um pastor, leve com você, se eu sou um pastor, lindo é meu sou, mas eu já me deixo, só que não está, sem que é meu mar, na nossa festa vai, mas eu já me encontrei, como você. Amém. 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 Obrigado.